Brigava todo dia com a dona Por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela Essa peca vem de mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela Essa peca vem de mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela Essa peca vem de mim Vem de mim, vem de mim Colômbia 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 Ébbi pelo trem bala Abraço comigo, my friend Faça a lavizinho Let's go, let's go, baby Colômbia 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 Brigava todo dia com a dona Por ir pra Colômbia toda semana Colômbia O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Então então troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela Essa peca vem de mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a sua peca vem de mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a sua peca vem de mim Colômbia Colômbia Voz, voz, xinxê não vai mais se chamar FQ3 bala Voz, xinxê vai se chamar O Prato O Prato do ritmo louco Colômbia 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 Obrigado.